Oiê, tudo bom com vocês? Meu nome é Joana, criadora aqui do canal Joplanta. Gente, não poderia antes deixar de mostrar essa mauna. Olha a coloração dessa mauna, gente. Um vinho, olha aí, tá vinho. Misturando um vinho nela aqui, olha o tamanho. É aquela que eu fiz o replante aqui junto com vocês. Mas não é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui não, tá? Vou mostrar isso aqui, ó. Fiquei de gravar o vídeo, hoje que eu tô gravando, pessoal. Hoje que eu tive um tempinho. Essa é uma peça que eu achei, tá? Achei aí num terreno vago. E fiz um lindo quadro de suculenta. Uma ideia aí, pessoal, se você está achando também, faça, tá? Vamos estar retirando aí do nosso meio ambiente, né? Tudo que faz mal a ele. E que faz bem a nós. Olha aí, gente, que gracinha que está. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu achei essa peça. Aqui, ó, ele vem aberto, eu coloquei a madeirinha. E achei duas peças dessa. A outra ainda tá pra fazer. Coloquei madeira atrás. Então, assim, não gastei nada, tá? Pra fazer esse quadro. Substrato mesmo que eu usei. Antes de plantar, pessoal, coloquei todo o substrato. Eu vim e coloquei serragem. A menina perguntou se era areia. Não é areia, tá, gente? É serragem. Pode estar colocando musgo. O certo é colocar o musgo. Mas como eu não tinha o musgo e eu tinha serragem, eu molhei a serragem e coloquei por cima. Depois fui fazendo buraco e colocando as mudinhas, tá, gente? Olha aí. Gente, essas mudinhas, a maioria é daquelas plantas que eu comprei da Luciene, tá? Do canal Cultivando Sonho. Arroba Cultivando Sonho. Ela tem muitas mudas lá pra venda ainda, tá, gente? Isso aqui é feito de arte floral, gente. Olha aí. Olha que bonitinho. E estão se desenvolvendo muito bem. Eu coloquei variedade. Aí ficou assim, ó. Então, assim, trazendo ideia pra vocês de arranjos baratos, sem gastar nada, assim, né? Não gastei nada, pessoal. A tinta já tinha. As madeirinhas também que eu coloquei aqui do lado já tinha, né? Essa aqui também é uma ótima opção. O pessoal pediu pra atualizar aí. Coloquei na outra plataforma. Arrasou. Tá? Quem tá me seguindo lá no Instagram, muito obrigada. Me seguem lá, pessoal. Arroba Geoplantinhas. Olha que lindo. Latinhas de milho. Essa aqui foi feita por folha, pessoal. Essa fantôme. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Esse amarelão aí é do sol, tá, gente? O sol aqui é o dia todinho, pessoal. É o dia todo. Vou mostrar pra vocês também ali, do potinho de... É gracinha. A gente que filma não tem jeito, né? Você sai passando. E hoje que eu tô olhando elas, gente, eu li elas. Tem uns quatro dias que eu molhei. É hoje que eu tô vindo aqui. Olha aí, que show de bola. Estão lindas. Pessoal, o pessoal perguntou se eu tenho problema com a Angel, com coxonilha. Eu não tenho, tá? Eu tô usando o diazitope. Nunca tive. Que eu falei, antes de eu comprar, eu pesquisei. Eu sabia que ela era propícia à coxonilha. Então, eu faço a prevenção aí, gente. Faço a prevenção. E a menina perguntou. Se essas folhinhas que seca aqui embaixo é normal. Isso é normal, tá? É só você retirar. Mas a minha não tem problema, tá, gente? Com coxonilha, com pulgão, não. Faço a prevenção pra não ter BO com elas aí, porque é terrível. Quando a gente, eu já tive muito problema. Olha aqui. Vou deixar o link aqui desse arranjo que eu fiz. Também você não gasta nada, tá? Gasta nada. Você tendo um pedacinho de madeira. Essa madeira, gente, eu achei. Ela é aroeira, tá? Quem conhece aí sabe que madeira que é. Não pode cortar essa árvore. Lá e tirar e cortar. É crime, tá, pessoal? Já achei ela seca no meio do mato. A pessoa jogou um monte de coisa fora lá. Eu fui lá e peguei e achei essas madeirinhas aí. Deixa eu afastar um pouquinho pra vocês verem. Então, assim, faça um lindo arranjo sem gastar nada. Está, né? Muito lindo, né, gente? Olha aí que show de bola. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá? E se inscrevem aí, quem não é inscrito e gostar do conteúdo. Deixa um joinha aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.